Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó eterno Pai, como agradou ao nosso divino Salvador Revelar à humanidade de nosso século O poder que reside em sua sagrada face Agora nos valemos deste tesouro Em nossas grandes necessidades Como o próprio Salvador prometeu Que oferecendo a vós, ó Pai eterno A sagrada face desfigurada na paixão Podemos obter a solução de todos os negócios de nossa casa E que nada nos será recusado Agora nos apresentamos diante de seu trono Oferecendo a vós, ó Deus Esta face adorável Desfigurada por dolorosas feridas E coberta de vergonha e confusão Imploramos pelos méritos desta santa face Para obter essas nossas necessidades mais prementes Façam os pedidos das suas necessidades Ó prontas Acesse para obter o bruto Confiantes na sua infinita misericórdia Desde já agradecemos profundamente Por todo o seu amor Enquanto aguardamos o dia de contemplá-lo Face a face na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça ao Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Agora e sempre Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Amém.